O Brasil e os Estados Unidos são os países mais parecidos. O Brasil é o país mais parecido com os Estados Unidos no mundo, embora nem os americanos, nem os brasileiros reconheçam essa semelhança. No período entre a independência e a guerra civil, os Estados Unidos foram construídos pela relação entre dois movimentos. Em cima, no centro do poder, um grande projeto de mobilização forçada dos recursos nacionais. Um projeto desenvolvimentista. Literalmente, abrir o país, abrir a fronteira agrícola, construir canais, hidrovias, depois ferrovias, usar a dívida pública para financiar essa abertura do país, essa construção da nação americana. E, embaixo, a democratização seletiva dos dois setores que eram mais importantes na economia americana daquela época. A agricultura e as finanças. Na agricultura, os americanos distribuíram as terras públicas e organizaram uma agricultura de escala familiar, porém, atributos empresariais, que veio a ser a mais eficiente agricultura que havia existido no mundo até aquele momento. Aseguraram a agricultura familiar contra a sua vulnerabilidade a combinação do risco de clima e o risco de preço. Seguro agrícola, seguro de renda agrícola, estoques reguladores, apoios aos preços e assim por diante. E trouxeram a ciência agronômica mais avançada daquela época à porta do agricultor, por meio das universidades agrícolas que estabeleceram os Land Grand Colleges. Com isso, mudaram a situação dos Estados Unidos. Nas finanças semelhantes, havia um banco nacional que era o grande instrumento da plutocracia americana nascente. Na presidência de Andrew Jackson, dissolveram o banco nacional proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da federação por mais de 100 anos e organizaram um sistema financeiro mais descentralizado à disposição do produtor local que havia existido no mundo até aquele momento. Quantos bancos tem nos Estados Unidos hoje? 50 milhares. Milhares. Dezenas de milhares. Então, até hoje, apesar de revogar essa proibição, de atuar em mais de um estado da federação, persiste essa transição. Então, o que é que construiu os Estados Unidos? O que construiu os Estados Unidos foi essa combinação, essa dialética entre a mobilização nacional em cima do projeto de Alexander Hamilton e a democratização seletiva embaixo. Isso no Norte. Porque no Sul foi uma coisa totalmente diferente. Foi uma economia escravocrata que adotou os princípios do falso liberalismo inglês, inclusive o livre comércio. No Norte, era uma sociedade de pequenos proprietários, de pequenos empreendedores. Na terceira década do século XIX, quando Tocqueville visitou os Estados Unidos, um em cada cinco homens brancos trabalhava para um outro homem branco. Portanto, era uma sociedade empreendedora. Essa era a matéria-prima com que os americanos puderam trabalhar. Depois, esse movimento virtuoso, essa dialética entre mobilização nacional e democratização seletiva se enfraqueceu em momentos posteriores da história americana. Eu acho que por duas razões básicas. Primeiro, por fraqueza da política, da democracia. Os americanos não organizaram uma verdadeira democracia. Organizaram um liberalismo protodemocrático, semidemocrático, uma república de notáveis que filtrava a influência popular. E segundo, pela fraqueza do pensamento. Eles nunca explicitaram o que eu procurei explicitar nesse comentário. que essa transformação do mercado agrícola e do mercado financeiro eram duas aplicações de uma ideia geral. A ideia geral é que o mercado não tem uma forma natural e necessária. Ele pode ser reinventado. Então, há três coisas que se podem fazer com o mercado. Uma é regular o mercado. A segunda é compensar ou atenuar desigualdades geradas no mercado por políticas de redistribuição, tributação progressiva da renda e da riqueza e gasto social redistribuidor. Mas há uma terceira coisa que se pode fazer com o mercado, que é muito mais importante, é reinventar o mercado. reformular a arquitetura jurídica e institucional do mercado. É isso que fizeram os americanos. Porque, muito mais importante do que criar uma distribuição secundária por meio da tributação progressiva ou do gasto social, é mudar por iniciativas institucionais a distribuição primária da riqueza da renda e das oportunidades. Porque, sempre que você tenta corrigir o problema pela correção retrospectiva daquilo que o mercado gerou, chega um ponto em que você não consegue avançar. Porque, se você avança mais, você começa a desestabilizar os acertos e os incentivos que criam a riqueza. a redistribuição compensatória é sempre acessória. Isso tem, então, o gasto social tem um papel de complementar o que você faz pelo principal que é formar a estrutura. Nesse papel, que é o acessório às mudanças estruturais, há um paradoxo que quase ninguém no mundo compreende. Nos Estados Unidos, tem no papel o sistema tributário mais progressivo. Porque é baseado no imposto progressivo sobre o imposto de renda. Os europeus têm um sistema tributário regressivo, que é baseado sobretudo no IVA, no imposto sobre o valor agregado, o imposto indireto e transacional sobre o consumo. Portanto, regressivo. porque o pobre sempre consome mais. Como explicar que entre as grandes democracias industrializadas, a mais desigual de longe que é os Estados Unidos tem um sistema tributário mais progressivo e as mais igualitárias que são as europeias têm um sistema regressivo? A explicação é a seguinte, a curto prazo o que importa no efeito igualizador do sistema tributário e o gasto social não é o perfil progressivo da arrecadação do lado, portanto, da estrutura de tributos. É o nível agregado da receita e como se gasta. Então, a razão básica pela qual os sistemas europeus são mais igualitários é que os europeus arrecadam muito mais do que os americanos, pelo menos 10% do PIB mais do que os americanos. E tudo que sacrificam de progressividade no desenho da arrecadação, eles ganham em dobro do lado do gasto. E por que que fazem isso? Porque o IVA, esse imposto sobre o valor agregado, é conceitualmente um imposto neutro que não distorce o sistema de preços relativos e, portanto, permite maximizar a receita minimizando o trauma econômico da arrecadação.